Música Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Dobruski e hoje estou aqui num cenariozinho diferente Tô fazendo a sala da minha avó de cenário Um vídeo que eu simplesmente adoro Que é de roupas Sabe quando você tem aquelas roupas que quando você coloca no corpo Não fica estilosa, não cai bem Só que ao mesmo tempo você não quer desfazer daquela roupa Então, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas, truques, alguns macetes De como que você pode deixar aquela roupa super sem graça Super estilosa Então eu realmente espero que vocês gostem desse tipo de vídeo E pra eu ver que vocês gostam Clica no gostei Porque se esse vídeo aqui bater 5 mil likes Eu posso trazer outro vídeo assim Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo E se você quiser que no próximo vídeo eu mande beijinho pra você Aqui no canal Vai lá na minha última foto do Instagram E coloca a hashtag roupas É, hashtag roupas E no próximo vídeo você pode estar aparecendo aqui no canal Mas gente, é isso Agora sem mais enrolação Vou mostrar pra vocês que com determinados acessórios Com determinadas dicas Você consegue deixar uma roupa super sem graça Bem estilosa Então vamos lá Gente, vamos começar com esse look que eu tô mostrando aí pra vocês Essa daí é uma camiseta masculina que eu estou usando Ultimamente eu tô adorando usar camisetas masculinas E eu vou mostrar pra vocês Que mesmo com uma camiseta masculina Você consegue fazer um look super delicado Super fofo E como vocês podem ver Ela fica bem larga em mim Estou usando uma saia que eu comprei essa semana também Com um tênis branco básico Esse tênis que eu tô usando é da Keds Ele é o meu xodó ultimamente Ele tá sendo o meu calçado favorito E pelo fato dele ser branco básico Ele combina com tudo Então é com ele que eu vou usar todos os looks deste vídeo Aí tá a camiseta masculina que eu tô mostrando pra vocês Ela não é tão larga quanto algumas camisetas masculinas que eu tenho Mas eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço Quando eu estou com uma camiseta que é muito grande pra mim Olha, o antes do nosso look é assim E a primeira coisa que eu faço, gente Eu acho que pra quem já acompanha o canal aqui Me acompanha lá no Instagram Sabe que eu adoro colocar tudo dentro Por dentro, né Ou da calça Ou do calção Isso ajuda o nosso corpo a ficar mais bonito, sabe Colocar sempre por dentro da calça Ali do calção Deixa o corpo muito mais bonito Muito mais acenturado Então em todos os meus looks Eu sempre coloco a camiseta por dentro Como vocês podem ver Só isso, gente Já deixa o nosso look muito mais feminino Muito mais delicado Mesmo sendo com uma camiseta masculina Essa é a saia muito fofa, né Gente, eu comprei essa semana ela na Renner Pelo fato dela ser uma saia clarinha Eu ainda tô explorando muitos looks com ela Mas essa camiseta, né Da NASA Eu acho que fica bem bonito pra usar com ela E eu sou muito adepta ao cinto, gente Mas eu confesso Que em alguns looks O cinto atrapalha O cinto, ele faz Ele deixa muitos detalhes, assim Sabe, ele deixa muita coisa Ele deixa muita informação Então neste look específico Que eu estou mostrando pra vocês Eu particularmente optei por não usar cinto Ó, a camiseta agora Ela também fica assim E eu sempre gosto de dobrar ela Um pouco ali na manga Porque fica muito mais delicado, né Com a manga ali dobradinha Principalmente se a manga for muito grande Ó, tô mostrando pra vocês De um lado dobrado E do outro não Fica muito mais delicado Fica muito mais feminino Então se você tá usando uma camiseta Bem grandona, masculina Dobra a manga dela ali Em duas partes Que você vai ver que assim Também fica muito mais delicado Outra coisa que deixa O nosso look muito mais bonito São os acessórios Colarzinho, né Esse colarzinho bem pequenininho Que eu tô usando nesse vídeo Foi um colarzinho que meu pai me deu Eu achei ele super delicado Porém, você também pode usar Maxi colares Você pode usar qualquer outro acessório No pescoço Pulseiras Tornozeleira Eu acho que é lindo Tornozeleira, gente Eu acho que super delicado Anéis Então invista aí Em acessórios Porque deixa nosso look mais bonito Outra coisa que eu também Gosto muito de usar no look É relógio Então lembra também De usar o seu relógio Seus acessórios Tudo da mesma cor Se você tá com um colar Dourado Não usa um relógio prata Claro que tem pessoas Que não se importam com isso Mas é bom sempre estar combinando Hoje em dia O óculos de grau Ele também é um acessório De moda, gente Além de ser um acessório Super útil Claro, pra quem não enxerga Muito bem Assim como eu Ele também agora virou Um acessório de moda Então às vezes você pode Deixar o seu look Muito mais bonito Muito mais estiloso Com óculos Ou de sol Ou de grau Eu também acho que ele muda Um pouco o meu look Ele deixa o meu look Um pouquinho mais sério Um pouquinho mais formal E eu adoro esse Charmin Ultimamente eu também Tô gostando muito De usar algumas peças Xadrez no meu look O fato desse look Que eu tô usando pra vocês Ó, a saia lisa A camiseta Ela também só tem uma escrita Na frente Eu peguei essa minha Camiseta xadrez Pra colocar no meu look Você pode ou vestir ela E eu no meu caso Eu amarrei na cintura E ficou assim Gente, eu acho que também Ele deixa o look diferente Assim, sabe Ele deixa o look mais despojado Então com alguns acessórios Que você tem na tua casa Você consegue deixar o seu look Bem mais estiloso Peguei a bolsa Que eu estou usando no momento Essa bolsa lá da Pop Me E ela é exatamente Da mesma cor que a saia Eu acho isso muito legal E esse foi o look final, gente Olha Tô mostrando pra vocês aí O look antes Tava um look super sem graça Super sem sal E depois com todas Essas pequenas dicas Com todos esses pequenos detalhes Que eu falei pra você O look final ficou assim, gente Eu acho que ele ficou Super estiloso Pra ir no shopping Pra se encontrar com as amigas No final de semana Pra ir num parque Olha, como vocês podem ver A gente mudou ele completamente Apenas com alguns truquezinhos Se você não gosta muito Da camiseta amarrada Na cintura Você também pode tirar Assim como eu E dessa forma O look fica um pouquinho Mais feminino Um pouquinho mais delicado Mas também fica tão bonito quanto Poxa, Dobruski Mas eu não gosto muito Dessas camisetas Principalmente camiseta masculina E agora? Gente, olha Uma coisa que tá super em alta agora E eu particularmente adoro São croppeds, ó Então eu tiro essa camiseta Que eu estou mostrando pra vocês E eu coloco um cropped Esse cropped que eu tô usando Ele também é lá da Pop Me Ele é amarelinho Super fofinho Super delicado E, gente Evita usar cropped Com coisas que não são cos alto Porque mostrar a barriga Além de não ser muito Não ser muito legal Eu acho meio desnecessário Ficar tipo mostrando muito a barriga Eu particularmente Não acho estiloso, né É uma opinião pessoal Eu não gosto de ficar mostrando a barriga Nos meus looks Então quando você usar cropped Opita por calças Calções E saias Cos alto Tirei a camiseta Estou com o cropped E olha O look também fica assim Fica super fofo Fica super feminino Então caso você não goste de camisetões Assim, sabe Estilo bem masculino Você também pode usar com cropped Ó, no mesmo look Estou mostrando pra vocês E o resultado fica assim Agora com o mesmo look Só que com uma calça diferente Pra quem já me acompanha lá no Instagram Sabe que eu sou a louca Das calças xadrez Eu acho uma coisa extremamente estilosa Então eu só troquei a saia Por essa calça E gente Eu vou mostrar pra vocês o seguinte Sabe quando você tem uma calça super larga Na sua casa Então essa calça que eu tô mostrando pra vocês Ela é 42 Eu visto 36 Sim gente Eu comprei uma calça muito maior que a minha Porque ela era a única na loja Quando eu fui comprar Só que pelo fato da calça ser de amarrar Isso não faz diferença Porque pelo fato ali dela amarrar ali em cima Ela não fica larga Então ultimamente eu tô adorando calças Calções que eu posso amarrar Porque aí não precisa de cinto E depois eu não preciso ficar fazendo preguinha do lado Porque é só amarrar E eu deixo ela exatamente ali do tamanho que eu quero Então calças de amarrar são excelentes em relação a isso Com esse cropped eu fui Amarrei ali da forma que eu tô mostrando pra vocês E pronto Ela já fica justinha no corpo Eu simplesmente adoro E outra coisa que eu já falei pra vocês Em vídeos desse anteriores Vocês sabem que eu adoro dobrar A barra da minha calça Tanto calça jeans Quanto essas calças desse tecidinho Qualquer calça Eu sempre dobro a barra dela Porque eu acho que fica um estilo diferente Sabe? Eu particularmente acho que a barra ali dobrada Fica muito mais bonito Sabe? Principalmente nesse calor E amarrado em cima Dobrado embaixo O look fica dessa forma Gente, eu confesso pra vocês Que esse look que eu tô mostrando pra vocês agora É o meu look favorito Porque ele é extremamente fresquinho Assim, sabe? Essa calça Mesmo ela sendo uma calça Ela é super fresca Ela é super arejada Eu tô simplesmente adorando esse look Uma calça estampada Com uma camiseta lisa Esse tá sendo o meu look favorito E sério Super em alta ultimamente E caso você não queira usar Ou seu óculos de grau Ou seu óculos de sol no rosto Você também pode fazer um charme Colocando ele ali na gola Na camiseta Que ele também assim Fica bem legal Agora tirando a calça xadrez E colocando um calção com estampa Gente, também fica muito mais fresco, né? Pra este verão E esse calção é um dos meus favoritos Só que gente Quando for usar uma camiseta Ou um calção estampado Com estampa Toma cuidado As duas não podem, né? Se tiver duas estampas Elas não podem brigar Uma tem que ser lisa E a outra pode ser estampada Da forma que eu tô mostrando pra vocês Então, olha Esse é um look com um calção, né? Preto e branco E com uma camiseta lisa Esse também tá sendo um dos meus looks fofinhos Que eu tô usando ultimamente E sério Eu acho que ele fica super fofo também De longe O look fica assim E sério Gente, fala a verdade É super fresco esse look Pra usar nesse calor Que ultimamente tá tendo E por último Esse look que eu tô mostrando pra vocês Eu só inverti Em vez de ter estampa embaixo E ser liso em cima Agora é a nossa camiseta Que ela é estampada E embaixo, né? É um calção sem estampa Ultimamente, pessoal Ciganinha Tomara que caia Está super em alta Eu simplesmente adoro Então eu comprei Essa daí Que eu tô mostrando pra vocês E eu só puxo A manga dela ali Da forma que eu estou mostrando Coloco também Por dentro do calção E o look fica assim, gente Então, ó Como vocês podem ter visto Essa ciganinha Ela também era bem larga Eu acredito que eu peguei G Eu precisava de P e não tinha Peguei G E mesmo colocando ali Por dentro da calça Dobrando, olha Puxando pra cima Ela também fica super delicada Super fofa E esse calção Eu também adoro ele Porque ele também Não precisa de cinto É só eu amarrar ali Coloquei ali Coloquei ali pra fazer um charme O óculos ali na gola Da camiseta E o look fica assim, gente Também é um look super verão Super fresco Que ultimamente Eu também tô usando muito Mas, gente É isso O vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero Que vocês tenham gostado E esses foram os fofos e fofas Que ganharam beijinhos Porque no último vídeo Eles foram lá no meu Instagram E pediram Colocaram a hashtag Então se no próximo vídeo Você quer aparecer aqui no canal Vai na minha última foto do Instagram E coloca a hashtag Roupas Que no próximo vídeo Você pode estar aparecendo aqui no canal Mas, gente É isso O vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau